Mais uma sessão na Câmara Municipal de Mauá nesta terça-feira. Dessa vez, não há nenhum projeto do Executivo a ser votado, mas alguns vereadores estão fazendo pedidos para manutenção da cidade, como zeladoria das vias, recapiamento asfáltico e limpeza também das vias. Outros projetos que irão ser discutidos também nesta terça-feira é sobre o Festival de Talentos para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Outra votação também é do Wellington da Saúde, que dispõe sobre a normatização de todos os eventos e datas comemorativas do município de Mauá previstos em lei.